Música Este é um boletim La Prece gravado dos estúdios da BMF Bovespa, quinta-feira dia 16 de agosto de 2012. As bolsas mundiais encerraram em alta hoje embaladas por dados positivos da economia norte-americana. Os pedidos de auxílio-desemprego da última semana vieram num número menor do que o esperado e as permissões de novas construções vieram em alta no maior nível em quatro anos. A má notícia ficou com as ações do Facebook, que encerraram com queda expressiva de 6,3% papel a US$19,87. Isso com o primeiro dia de permissão de vendas destes papéis por parte dos investidores que entraram no IPO. Portanto, esses investidores tiveram hoje a permissão de lançar os papéis no mercado e houve um forte movimento de vendas. Aqui no Brasil, o Ibovespa foi favorecido pelo otimismo externo e as ações de construtoras subiram bastante novamente. O Ibovespa encerrou com alta de 2,16% aos 59.445 pontos. O giro financeiro do dia ficou em R$ 6,5 bilhões. Principais altas do índice agora? PDG Construtora subiu 10,29%. Este aí já é um valor de aftermarket, papel a R$ 3,75. Braskem subiu 7,5%. Gafisa ganhos de 5,79%. MRV, outra construtora aí na lista das maiores altas do índice, ganhos de 5,48%. E ações da Gol em alta de 5,32%. Todos esses valores do aftermarket da Bolsa Brasileira. Maiores perdas do índice agora? Outra par caiu 1,63%. COSAM, queda de 0,55%. E ações da Telefônica caíram 0,17%. O dólar comercial encerrou em queda hoje de 0,19%, cotado R$ 2,019. E o petróleo WTN negociado lá na Namex, a Bolsa Mercantil de Nova York, em alta no pregão eletrônico, ganha 0,95% nos contratos para setembro, barril a R$ 95,23. Saiba como assinar o serviço completo de boletins La Prece lá no nosso site www.laprece.tv.br Você também pode ter informações gratuitas sobre os mercados financeiros e também de comodos agrícolas nas redes sociais. Basta curtir e assinar a nossa página no Facebook e também nos seguir no Twitter pelo arroba La Prece TV. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda. Música Música